Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador. E a gente tem observado duas coisas bem preocupantes nessa pandemia. Primeiro, que pessoas com diabetes parecem ter uma tendência maior a sofrerem complicações sérias após serem infectados com a Covid-19. E segundo, que algumas pessoas parecem estar desenvolvendo diabetes após a infecção pelo coronavírus. Geralmente aqui no Mural, eu falo sobre temas diversos que muitas vezes fogem da minha especialidade. Hoje não, hoje eu estou em casa. Então, vamos falar sobre essa relação maluca. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Vamos começar falando um pouco sobre o que é diabetes. O diabetes é uma doença que acontece quando uma pessoa tem um acúmulo de glicose no seu sangue. A glicose é meio que o combustível das nossas células. Boa parte das coisas que você come se transformam em glicose dentro do seu corpo. E essa glicose vai ser distribuída para as células de todo o nosso corpo. Alimentando elas, por assim dizer. Mas, para as nossas células conseguirem utilizar essa glicose, eles precisam ser capazes de tirá-la do sangue e botá-la para dentro da célula. Quem faz isso, quem permite que a célula consiga pegar a glicose do sangue e levar para dentro, é um hormônio chamado de insulina, que é produzido por células chamadas de células beta do nosso pâncreas. Então, de novo, pâncreas produz insulina, a insulina manda a glicose para dentro das nossas células. Fácil, certo? Agora, quando acontece algum problema com essa insulina, nosso corpo perde essa capacidade de mandar a glicose para dentro da célula. Isso pode acontecer porque o pâncreas não está produzindo insulina direito, ou porque as células do nosso corpo não estão conseguindo utilizar essa insulina. A insulina chega ali, mas a célula não reconhece. Isso é o que chamamos de resistência à insulina. Nessa situação, como a glicose não vai estar sendo absorvida para dentro da célula, ela vai se acumular no sangue. E isso vai gerar diversos problemas para vários dos nossos órgãos. Porque essas concentrações de glicose acabam sendo tóxicas para as células, bem como causam diversas reações que também vão piorar ainda mais a situação. E é esse estado de desarranjo do nosso corpo que é a doença que a gente chama de diabetes. Com relação à Covid-19, ao que parece, quem tem diabetes tem a mesma chance de pegar a doença de qualquer outra pessoa. Porém, já está bem comprovado que quem tem diabetes, quando pega a doença, tem uma chance muito maior de ter problemas por causa dela. De fato, teve um estudo que mostrou que cerca de 30% de todas as mortes que aconteceram no Reino Unido, por conta da Covid-19, foram em pessoas com diabetes. Ao passo que o número de pessoas que têm diabetes no país é de cerca de 6% da população. Ou seja, você tem uma representação muito maior de diabéticos entre os mortos do que você tem na população geral. Ou seja, a chance de pegar a doença parece ser a mesma, mas quando você pega, ela é muito pior se você tem diabetes. Principalmente se essa diabetes estiver descontrolada. O porquê isso acontece ainda não está 100% esclarecido, mas tem alguns mecanismos sendo propostos. Em partes, a própria diabetes já piora a saúde geral do seu organismo, o que torna você mais sensível a qualquer problema adicional. O diabetes já danifica seu pulmão, já danifica seu coração, etc. Então, quando você ainda bota o estresse da Covid-19 em cima desses órgãos que já estão prejudicados, você piora o problema. Outro ponto importante é que o diabetes afeta o seu sistema imune. O indivíduo com diabetes tem uma imunidade mais baixa. E, portanto, o vírus tem uma chance maior de se replicar dentro do seu organismo e estabelecer a doença e estabelecer versões mais graves da doença. Ao mesmo tempo, a diabetes aumenta a resposta inflamatória do organismo, o que facilita a chamada tempestade de citocinas, que é uma resposta exagerada do nosso organismo contra a infecção pela Covid-19 e que resulta em vários problemas. Ela acaba causando mais danos ao nosso corpo do que ajudando ele. E é um dos mecanismos envolvidos na complicação das pessoas que têm versões mais graves da Covid-19. O nome é porque você acaba tendo uma produção muito grande de citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, que facilitam a inflamação, que ajudam a inflamação. Basicamente, o diabetes vai fazer com que o nosso sistema imune reaja mais devagar e, quando reaja, reaja forte demais, causando mais danos na gente do que no vírus. O diabetes também costuma estar associado com outras complicações, como a obesidade, que também vão favorecer para que a Covid-19 seja pior ainda quando chega nesse organismo. Isso acaba gerando uma bola de neve de más notícias. Enfim, o diabetes parece piorar bastante a situação do paciente com Covid-19. Mas essa parece ser uma relação de mão dupla. Desde o começo da pandemia, tem-se acumulado evidências de que, além da diabetes ser uma complicação para pacientes com Covid-19, talvez a Covid-19 seja uma complicação para o diabetes. Um estudo de novembro do ano passado apontou que até 14% dos pacientes que se recuperaram da Covid-19 foram diagnosticados depois com diabetes. Uma boa parte desse número pode ser simplesmente porque os pacientes já tinham diabetes, mas ainda não estavam sabendo e só detectaram agora. Mas isso não explica todos os casos. Novamente, exatamente o porquê a Covid-19 parece causar novos casos de diabetes ainda não está bem esclarecido. A gente também não sabe se esses danos são permanentes ou se é alguma perturbação momentânea que possa ser recuperada depois conforme o organismo vai voltando ao normal. Mas, novamente, nós já temos algumas ideias. E para entendê-las, a gente precisa entender como o vírus funciona. Eu já mencionei em outros vídeos aqui no canal, mas vale a pena recapitular. O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele é coberto de proteínas no formato de espinhos. Essa é a chamada proteína spike, que é a proteína que permite que ele entre dentro da sua célula. Uma das principais maneiras que essa proteína faz isso é interagindo com uma proteína que nós temos nas nossas células, chamadas de HACE2, que eu vou chamar daqui para frente de ACE2. Então, basicamente, a spike interage com a ACE2 e isso permite que o vírus entre dentro da célula e infecte ela. Nosso trato respiratório e pulmão tem muitas células com ACE2, por isso que o vírus consegue afetar esses lugares também. Porém, ela também é muito comum nas células beta do pâncreas, que são aquelas células que produzem o hormônio insulina, que eu mencionei agora há pouco. Então, é bem provável que esse vírus também consiga causar dano nesse órgão. E dá um empurrãozinho para pessoas que já estavam predispostas a ter diabetes. Enfim, ainda tem muita coisa a ser descoberta, muito mistério que ainda está em aberto. Mas a relação entre Covid-19 e diabetes é bem clara e bem perigosa. Se você é portador de diabetes, é essencial que você se cuide. Fique em casa sempre que você puder. Se precisar sair, use máscara, de preferência máscara PFF2. Mantenha o distanciamento social e controle os níveis da sua glicemia, os níveis da sua diabetes, para você tentar minimizar os impactos dessa doença no seu organismo. E se você não tem diabetes, mas quer minimizar os seus riscos de vir a ter, as mesmas recomendações estão valendo por causa dessa relação de mão dupla que eu mencionei. E quando chegar a vez de tomar a vacina, tome! Essas são as únicas medidas eficazes contra a Covid-19. Então, por favor, se cuide, eu amo você! Muito obrigado pela audiência e até a próxima! E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico arroba gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é... Agil de Mural Científico! E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos que você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!